Que porra era essa que tu tava tocando, cara? Chama digeridum. É um instrumento aborígena, australiano. A ressonância dele tá em 7.8 Hz, mais ou menos. Em 7, 8 Hz. Muito legal, né? Mas é o pequeno neurônio que se espelha no cérebro ou o cérebro que se espelha no pequeno neurônio? Salve, salve, família! Ele é bem-vindos a mais um Flow. Aqui do meu lado tem o Monarcao, eu sou o Igor. Esse é o Flow. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele é só um cano furado, tá? Ele, em geral, ele é furado, ele é comido por dentro, por cupins. E aí ele fica bem sólido por fora e você assopra. E aí tem um lance de fazer uma respiração circular. Ou seja, assoprar e respirar ao mesmo tempo, pra você manter o ritmo rolando. E o resto você faz na boca. Você faz o ritmo que você quiser na boca. Entendi. E é na Austrália que foi inventado isso? É, na Austrália que foi... É engraçado usar o conceito de inventado, que faz todo sentido. Porque a gente tá acostumado a dizer assim, né? O sujeito ocidental, capitalista, inventou alguma coisa. Mas, na verdade, sim. Foi inventado pela população aborígena da Austrália. Na verdade, no Pacífico Sul, em geral, você tem esse instrumento assim, tá? Mas a Austrália é um lugar onde ele é realmente cultuado, estudado. Tem muita gente que toca profissionalmente, toca até em orquestra. E tem uma coisa muito interessante desse instrumento, que é o seguinte. Esse som que ele faz, ele tá numa nota. Cada um tem... O meu de gerido aqui, ele tá em ré. Mas o lance mais interessante é que ele tem uma ressonância. E a ressonância dele tá em 7.8 hertz, mais ou menos. Em 7, 8 hertz. E a gente chama isso de ressonância de Schumann. E é a mesma ressonância do planeta Terra. Caralho! É. Então tem uma coisa interessante nisso. Eu não sei se tem a ver com a questão, mas especificamente tem muita gente que usa esse instrumento de maneira terapêutica. Por exemplo, se você soprar isso no corpo de alguém, o corpo vibra de uma maneira, assim, inacreditável. A experiência é forte, é indescritível. Pode crer. Muito legal, assim. E o som dele tem uma coisa que também me chama atenção, que foi o que me aproximou dele, que são essas camadas, né? E assim, uma camada do som acaba trazendo como se fossem representações da mesma camada, menorzinhas lá dentro. E essas menorzinhas e menorzinhas. E ele vai, então, portanto, mudando a escala, mas permanecendo com a célula idêntica. E a gente chama isso de fractal. Então, ele é um som infractal. Ou seja, o som que ele faz durante um minuto é uma réplica do som que ele faz durante um segundo, que é uma réplica do menor compasso que você consegue extrair dele. Caralho! É, isso dá uma coisa. A gente não sabe dizer direito o que é, mas sente um negócio diferente em função do fato de que os fractais são atraentes para nós, para os seres humanos em geral. Está tão uma história interessante que o Jackson Pollock, que é um grande pintor da primeira metade do século XX, que fazia aquelas pinturas abstratas. O cara que jogava tinta, assim, pintava com a tela no chão, fazia uma coisa maluca. E muita gente ficava tocado por aquilo e não conseguia entender, nem ele. E depois, ao longo do tempo, essa arte dele foi sendo estudada. E o que se compreendeu é que o que ele estava fazendo, na verdade, eram fractais. Na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo e a pintura dele foi se aproximando de fractais. Tem um cara chamado Mandelbrot, que formalizou, assim, fez uns chamados conjuntos. Tem um cara que pensou sobre esse assunto e ajudou todo mundo a entender o que eram os fractais na prática. E aí tem gente que estuda o quanto as pinturas do Pollock, elas lembram esses conjuntos, ou seja, o quanto elas têm a ver com fractais. E esse instrumento também é muito fractal. Fractal é uma loucura, por sinal. Porque, assim, a gente vê hoje em dia que o coração tem fractais, o coração humano. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. As batidas do coração, muito como o gênero durante um certo período, elas emulam os períodos menores. E elas variam, né? Então, quanto mais essas variações longas lembram as variações curtas, mais saudável o seu coração. E a mesma coisa no cérebro. Hoje em dia a gente entende que as estruturas das redes neurais, do cérebro humano e outros cérebros, na verdade, elas são fractais também. Então, elas têm esse princípio que o funcionamento, por exemplo, todos os neurônios funcionando juntos, aquele monte de disparo, essa coisa toda. Isso é muito parecido com o que você vê num pequeno núcleo de neurônios conectados, em qualquer área do cérebro. Por quê? Porque esse pequeno neurônio se espelha no grande ecossistema biológico, porque o cérebro tem uma estrutura de fractal. Entendi. Muito legal, né? Mas é o pequeno neurônio que se espelha no cérebro ou o cérebro que se espelha no pequeno neurônio? Então, o interessante de fractal, essa pergunta é maravilhosa, é que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo. A gente fala que os fractais, eles são livres de escala. O que quer dizer isso? Pensa numa árvore, tá? A árvore é um exemplo bom de fractal. A estrutura, a arborescência da árvore é uma arborescência que é idêntica do ramo. Se a estrutura do ramo gera a árvore, a estrutura da árvore gera o ramo, depende do caso, tá? Obviamente, na natureza, as coisas maiores, né, que tem mais células, mais complexidade, elas tendem, do ponto de vista da filogenia, né, da história das espécies, vir depois. Mas não é sempre que é assim. Você tem uma série de transformações, então, árvores que, por exemplo, tem seus descendentes, árvores que, obviamente, sofrem o mesmo processo seletivo que animal, né, obviamente. Então, elas têm como descendentes, elas se derivam de árvores que não tinham ramificações. Então, as ramificações, eventualmente, vêm depois também. O que importa é, o fractal é essa coisa livre de escala, essa coisa, né, essa propriedade. E é maravilhoso, porque na natureza a gente tá cheio deles, assim. Eu acho que o exemplo que você deu agora é perfeito, porque a gente vê na árvore e outras coisas. Mas essa sensação de que o pequeno vem do grande, o grande vem do pequeno. Esse sentimento do paradoxo, né, que é simplesmente reflexo de que é um equilíbrio perfeito entre as duas coisas. Entendi. Porra, maneiro demais. Mas muito interessante esse negócio dos fractais, eles serem, por exemplo, correlacionados à saúde da cabeça. Se o seu... Coração. É, se o seu assunto cerebral funciona em fractal, quer dizer que você é mais saudável. É. Isso são estudos super novos. É óbvio que, assim, tudo que tá na fronteira, né, do conhecimento, tá aí pra ser também desafiado e, eventualmente, em algum momento, deixado de lado. Mas existem estudos sérios mostrando que a característica, né, vamos dizer assim, a saúde, sobretudo cardíaca, na verdade os dois, tá? Não é sobretudo cardíaca. Mas, assim, tem um estudo importante, bem publicado, mostrando saúde cardíaca e estrutura de fractal do que a gente chama de variabilidade cardíaca, tá? A relação entre a sístole e a diástole, tá? Essas diferenças das duas coisas, elas acabam gerando padrõezinhos um pouco, assim, arrítmicos. É como leves variações de ritmo. E essas leves variações, num período pequenininho, emulam aquilo que a gente vê num período mais longo. Seu coração não bate sempre igual, né? Inclusive, ele muda durante o dia, a noite, etc. E é isso aí, essa história dessas variações tem uma representação na pequena batida e, de fato, aí você tem saúde. Nossa senhora, que pira. Caraca, que pira, loucura mesmo.